Você que está me assistindo tem vontade de falar outros idiomas, como o inglês, o francês, o espanhol, entre outras línguas? Conheça a Skill Idiomas, que aliás é uma das maiores redes de ensino do Brasil. E aqui em Goiânia, a Skill conta com cinco unidades com professores excelentes. E eu tenho certeza que lá você vai sair falando fluentemente o idioma que você escolher. É só se matricular. E a Skill preparou um sorteio de um voucher, beleza, em homenagem ao Dia das Mães. Para participar, basta acessar o Instagram ou o site deles que aparece aqui embaixo. Lá você vai preencher o formulário para concorrer. Então, participe e boa sorte para você!